Graça e paz amados Não, o pior de tudo é que o José Rodrigues sabe que vou fazer isso Aí ele espera eu fazer, ele olha pra minha cara, faz uma caretinha e volta né Vamos voltar Graça e paz amados Bom dia meus amados, estamos aqui hoje ó Uma manhã dessa gostosa, dia dos pais, fria Ô glória a Deus Abra aí comigo, Salmos 15 Já é dos pais, os pais acham que é pra ficar dentro de casa né Não é, não é, não é, adorar o pai maior, nosso Deus, ô meu Deus Hoje o maior pai Tá aqui mesmo Meu pai O seu pai Salmos 15 fala bem assim ó Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça E fala verazmente segundo seu coração Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo Aquele cujos olhos o répropro é desprezado Mas honra aos que temem ao Senhor Aquele que mesmo que jure o dano seu não muda Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura Nem recebe peitas contra o inocente Quem faz isso nunca será abalado Vamos orar, ora Deus Nós estamos aqui de manhã Pra buscar habitar essa habitação Pra entrar por essa habitação eterna E nunca mais sair dela Vivemos uma vida aqui nessa terra Onde nós temos a certeza que nós não seremos abalados Porque nós somos fundamentados na rocha Que é Jesus Cristo Nós temos a nossa vida edificada Naquele que tudo fez Tudo doou Tudo se entregou por nós Aquele que pagou um preço que nenhum de nós poderia pagar E hoje a nossa vida é firmada e alicerçada Neste homem, Jesus Cristo Ele que é o nosso caminho A nossa verdade E a nossa vida Senhor meu Pai Nós queremos Senhor Cada vez mais Senhor Viver a certeza Senhor E viver Senhor Jesus meu Pai Essa esperança meu Pai De estar nesse tabernáculo meu Pai eternamente Senhor De morar Senhor Jesus contigo Senhor Por toda a eternidade Senhor De viver meu Pai Uma vida meu Pai Aqui nessa terra Senhor Sincera meu Pai Praticando justiça Senhor Jesus E que a verdade meu Pai Nunca se afaste de nosso coração Senhor Senhor A nossa língua Senhor Não amaldiçoa Senhor A nossa língua não difama Senhor E nós não fazemos mal ao próximo Senhor E nem aceitamos meu Pai Nada contra os pequeninos Senhor Nós Senhor Nossos ódios Senhor Reprovam meu Pai Desculpa Nossos ódios meu Pai Estão Senhor Em honrar meu Pai O Senhor em todo o tempo Senhor E nós Senhor Jesus meu Pai Buscamos Senhor Ser Generosos Em tudo o que fazemos E em todos os lugares que estamos E nós Senhor Não aceitamos meu Pai Nenhum levante contra o inocente Senhor Que essa venha a ser a nossa vida meu Pai Que esse venha a ser Senhor O nosso estilo de vida meu Pai Um estilo de vida Senhor Que é delimitado pelo caráter de Cristo Senhor Um estilo de vida Senhor Que te adora em todo o tempo Senhor Um estilo de vida Senhor Que busca Senhor Habitar contigo por toda a eternidade Senhor Um estilo de vida Senhor Que não sai meu Pai Da tua presença meu Pai E nem Senhor do lugar santo Senhor Nós queremos Senhor Nós queremos ser conhecidos meu Pai Como aqueles que te amam meu Pai Em todos os lugares Senhor E hoje meu Pai Com os meus irmãos Senhor Estamos aqui para levantar Uma altar de adoração para Ti Louvando o Teu nome Senhor Nós estamos aqui hoje Senhor Para Te entregar Senhor A adoração dos nossos lábios Senhor Nós estamos aqui hoje Senhor Para entregar Senhor A nossa vida como oferta De adoração Senhor Nós estamos aqui Porque nós Te amamos Senhor Senhor E hoje Senhor É um dia meu Pai Que eu quero lembrar Senhor Jesus Meu Pai A Tua paternidade sobre a Tua igreja Senhor O mundo hoje Senhor Eu coloco meu Pai Esse dia Como um dia que celebra O Pai natural Senhor Mas antes de qualquer coisa Nós temos o Pai O Pai perfeito O Pai eterno E nós queremos Senhor Dedicar esse dia A Ti também Senhor O meu Pai Senhor Nós Te amamos Em nome de Jesus Bem Levante-nos Adorar ao Senhor Glória a Deus Bom dia igreja Graça e paz Fecha os seus olhos Irmãos Vamos derramar O nosso coração Diante do altar do Senhor Vamos colocar diante dele A nossa adoração O nosso amor A nossa devoção Fecha os seus olhos E comece a liberar Palavras de adoração Ao Senhor Jesus Diga que você veio aqui Para entregar Que você veio aqui Para adorá-lo Porque você o ama Porque você quer servi-lo Te adoramos Senhor Te adoramos essa manhã Te adoramos Senhor Te adoramos Senhor Te adoramos Senhor Espírito Espírito Enche a minha vida Enche-me com Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser As minhas mãos As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração Meu coração Eu quero derramar Diante do Teu Só mais uma vez As minhas mãos Para a gente De verdade As minhas Rendição ao Senhor Jesus Levanta sua voz E declare isso Diante do Teu Altar Espírito Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche-me com Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito Espírito Enche-me com Teu poder Espírito 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 Enche-me com Teu poder Enche-me com Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito Enche-me com Teu poder As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor E em louvor Te adorar E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero derramar Senhor Senhor E em meu coração E em meu coração Eu quero ter amor Diante do Teu poder Diante do Teu altar Diante do Teu altar Diante do Teu altar E as minhas mãos Eu quero Eu quero levantar Eu quero levantar Eu quero levantar E em louvor Te adorar Te adorar Meu coração Meu coração Eu quero derramar Eu quero derramar Diante do Teu altar As minhas mãos As minhas mãos As minhas mãos As minhas mãos Eu quero levantar As minhas mãos E em louvor Te adorar Oh, Jesus Te adoramos Meu coração Eu quero derramar Amar Diante do Teu altar Diante do Teu altar Diante do Teu altar Aleluia Aleluia Sabe, irmãos Nós precisamos aprender A quebrantar o nosso coração O culto é o momento Para nós oferecermos Mais uma vez A nossa vida Para Ele O culto não é para eu Apenas rever nas mãos O culto não é para eu apenas Entrar por essa porta Pensando Deus vai me dar algo hoje Não Eu vim dar algo a Deus hoje Eu vim dar algo precioso Para o Senhor Hoje A minha vida A minha voz O meu cântico A minha Adoração Entregar ao meu intelecto Tudo aquilo que eu penso Ser confrontado Com o que a presença Dele representa Para nós Às vezes nós chegamos Irados Tristes Abatidos E nós temos que tornar Esse ambiente Coletivo De família Um ambiente Em que Ele deseja estar Isso só é possível Com o quebrantamento Com o rendimento Eu me rendo Eu me entrego Eu me solto E é impressionante Porque é espiritual isso A renovação Que o Espírito Santo Faz dentro de nós Porque Ele já habita Daqueles Naqueles que o confessaram Já com o Senhor Na sua vida É uma renovação Da confirmação De que Ele é o nosso Pai De que nós precisamos Dele Nem todo choro É um sinal de quebrantamento Mas Todo quebrantamento Vai nos levar A derramar lágrimas Pelo Senhor O culto é um lugar O culto é um lugar O culto é um lugar Para nós aprendermos A nos quebrantar O culto é um momento O culto é uma oportunidade Para eu dizer para o Senhor Senhor Meu coração É duro Eu quero ser quebrantado Quebrantado significa Quebrado mesmo Nós precisamos chorar mais Nós precisamos chorar mais Na presença de Deus Irmãos Nós não temos que chorar Pelos problemas dessa vida Nós não temos que chorar Pelas dificuldades Que nós vamos viver Ou estamos vivendo Nós temos que chorar Por causa da nossa Miséria interior Sabia disso? Nós somos miseráveis Nós somos pobres Cegos Nós estamos nus Na presença de Deus Não chore pelo motivo errado Não fique abatido pelo motivo errado Há um texto na Bíblia que diz que Eu entendo que ele autoriza o homem A se queixar É o único texto que eu conheço Queixe-se o homem dos seus pecados E é uma coisa que eu não escuto muito Apóstolo Paulo Deixou escrito na carta Miserável o homem que eu sou O bem O bem que eu quero fazer E isso é o Espírito Santo em nós Esse eu não faço E o mal que eu não quero praticar Esse é o que eu pratico Então nós já temos motivos suficientes Para uma queixa real e bíblica É sobre quem nós somos Mas o engano deste mundo Me leva Te leva A nos preocuparmos Com coisas da terra Por favor Que hoje seja um dia Para mudar isso Dentro de você Você já tem problemas demais Para resolver dentro de você Ou é a sua frieza Ou você é alguém frio com Deus E mesmo estando Caminhando como igreja Ou você é alguém rebelde A gente não escapa dessas coisas aqui Irmãos Viu? Ninguém Nós precisamos da graça O fato de Jesus hoje ser o meu Senhor Não me deixou Não tirou a minha condição de pecador Tirou a minha condição de condenado Mas pecador não Eu preciso me arrepender O tempo todo E para isso Eu preciso me quebrantar O primeiro passo Dentro do arrependimento genuíno É um quebrantamento É um entendimento De quem eu sou de verdade E sabe por que nós não mudamos de comportamento? Porque nós temos Na nossa mente No nosso coração São um conjunto de crenças Que Está sendo influenciado pelo pecado Pela queda Pela queda do homem Pela queda A queda A queda em nós Por isso eu brigo com meu irmão Por isso eu julgo meu irmão Por isso eu minto Por isso eu não sou alguém buscando santidade Por isso eu dou toda vazão pra minha carne Eu chego a declarar O meu problema é a carne Não O seu problema não é a carne O seu problema é o pecado Que você ainda não quis abandonar E na sua cabeça o que você precisa é de prazer São ídolos dentro do nosso coração E eles querem ser alimentados Esses ídolos precisam ser alimentados É o ídolo É o ídolo de que eu tenho razão É o ídolo que eu tenho que falar por último É o ídolo que eu tenho que Ajuntar dinheiro nessa terra Precisamos nos quebrantar Irmãos Precisamos dizer pra Jesus Senhor faz essa obra em mim mesmo Faz essa obra em mim E esse primeiro momento do culto Que muita gente anda perdendo Chegando depois É o momento mais favorável pro quebrantamento A música Toca as nossas emoções As nossas emoções podem mudar nosso comportamento Ou pelo menos gerar uma lembrança De que eu preciso mudar de comportamento A adoração Quando eu canto E por isso é importante você cantar Eu estou declarando pro Senhor Aquele novo comportamento Eu estou pedindo pro Senhor Esse novo comportamento Muitas vezes Os hinos são inspirados Na própria letra da palavra Então eu estou orando a palavra O primeiro momento do culto não é o momento menor O momento de louvor não é o momento menor do culto Isso também fala Isso também fala Isso também fala De como você está oferecendo o culto Porque um culto é oferta a Deus Sou eu que venho ofertar o culto Você está sentado aí Você está sentado aí Você não veio receber um culto Que os ministros aqui do Senhor estão oferecendo Que o pregador vai oferecer Não Você Você Oferece culto ao Senhor O seu culto é bom O seu culto é bom Ou o seu culto É ruim É fraco É xoxo Dependendo de você Eu não estou dizendo que todo culto é triste Não estou dizendo que todo culto é uma lamentação Não, mas todo culto é um momento de nos examinarmos O que nós estamos oferecendo Sabe, os pais da igreja começavam o culto com arrependimento A igreja primitiva Isso há documentos comprovando Eles começavam a reunião deles Pedindo ao Senhor perdão pelos seus pecados Nós já fizemos muitas reuniões assim Que durante muito tempo nós pedíamos ao Senhor perdão pelos pecados Eu quero retomar isso Por que alguém não canta louvores a Deus? Porque não está oferecendo culto ao Senhor Ah, as mulheres são mais quebrantadas As mulheres têm mais facilidade para cantar Não, as mulheres são mais crentes mesmo Eu conheço homens que cantam Homens que louvam E eles estão entregando ao Senhor culto Muitas vezes o que curou minhas emoções Naquele dia foi o fato justamente de eu cantar ao Senhor Então se você não canta louvores Você não está oferecendo culto ao Senhor E não é aqui em cima não Porque esse aqui não é o principal É o louvor da igreja É a igreja que cultua ao Senhor Aqui é apenas um guiazinho É você aí no seu lugar Oferecendo o seu culto É você no seu lugar Cantando Então Aprenda isso Se você não canta Se a sua boca não sai Louvores a Deus Você não está Oferecendo culto ao Senhor Você não está Se manifestando nesse momento De adoração Musical Esse é o momento de adoração Musical Adoração não é só isso Mas é o momento da adoração musical Porque esse mesmo homem Ou essa mesma mulher que não canta louvores Ela almoça Ele almoça Ele toma banho Ele faz todas as outras coisas comuns E todo mundo faz A verdade é que ele não entendeu E não aprendeu que é ele que está oferecendo um culto Na cabeça dele Ele veio participar apenas de uma reunião É um religioso Ou uma religiosa Então cante Não chegue atrasado No momento da adoração musical Essa parte do culto não é menor que as outras Eu já ouvi Pessoas dizendo que o momento da adoração musical É o desconto para chegar atrasado Não Se eu entendo que é um culto Um culto é o momento de eu adorar Entregar minha vida Me quebrantar Na presença dele Na presença do meu Pai Eu vim encontrar o meu Pai Eu vim encontrar o meu Pai E graças a Deus pelos meus irmãos Porque nós vamos fazer isso juntos E a congregação vai erguer a sua voz Em adoração Em quebrantamento Em quebrantamento Em arrependimento Em arrependimento Ore Fale sobre você agora com seu Pai Arrependa-se Nessa manhã Quebrante seu coração Sobre quem você é Sobre quem você tem sido Sobre as suas razões Sobre esse conjunto de crenças e valores Que você tem E que tem te afastado de Deus ainda Você quer do seu jeito Você quer da sua maneira Você quer do seu tempo Abandone isso Ceda Ao domínio do Senhor Ceda ao controle do Senhor Na sua vida Em tudo E hoje Comece a cantar louvores Comece a cantar louvores Comece a cantar louvores Louvores ao Senhor Como seu principal Arrependimento Nessa manhã Pastor, eu estou triste Esse é o momento De cantar louvores Pastor, eu estou abatido Desesperançado Esse é o momento De você cantar os louvores Pastor, eu estou ansioso Esse é o momento De você cantar louvores A Ele, o único É hoje o dia Das suas cadeias quebrarem É hoje o dia E elas se quebram Com louvores e oração Você vai ver isso hoje na palavra Então eu não espero Que o grupo que está aqui em cima Faça um show para você Eu espero que eles apenas toquem as notas Para que você faça um show para o Senhor Com a sua vida Com a sua vida Com a sua vida Arrependido Quebrantado Então você que nunca cantou Você que nunca abriu a sua boca Fica ai apenas soprando Dublando Cante nessa manhã Pare de ser um dublador Cante nessa manhã Levante suas mãos mesmo Feche seus olhos É pra Ele É pra Ele É pra Ele É pra Ele Eu vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que És meu Deus Vim para dizer que És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eu vim, eu vim Para adorar-te Vim para alunar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente divino Tão maravilhoso para mim Luz do mundo Luz do mundo Viesse a terra Para que eu pudesse sentir Tua beleza me leva a adorar-te Quero contigo viver Vim para alunar-me Vim para alunar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente divino Tão maravilhoso para mim Eterno Rei Eterno Rei Vim para alunar-me Vim para alunar-me Vim para alunar-me Vim para dizer que és meu Deus Vim para alunar-me Vim para alunar-me Vim para alunar-me Vim para alunar-me O preço dos meus pecados Lá na cruz Eu nunca saberei Vim para alunar-me O preço dos meus pecados Lá na cruz Lá na cruz Eu nunca E eu nunca Saberei O preço dos meus pecados Lá na cruz Eu nunca E eu nunca Saberei O preço dos meus pecados Lá na cruz Vim para alunar-te Vim para alunar-me 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 Amado, eu sou tão bendito, tão maravilhoso para mim, eu vim para adorar, e me prostrar, Senhor, a Ti, eu vim me render, Senhor, e tudo te entregar. Tão bem-te amável, tão bem-te digno, tão maravilhoso para mim. Sabe o que eu ouvi agora aqui? Ele falou assim, sabe por que eles não cantam, os que não cantam para mim? Porque o centro da vida deles é Ele mesmo, não sou eu. Se eu fosse o centro da vida deles, a atenção total, eles cantariam. Eles não sabem o preço do pecado deles. Não tenho dúvida que o Senhor quer nos constranger nessa manhã, para mudarmos de atitude. Aquele que canta, aquele que adora, aquele que oferece o culto ao Senhor, tem como Jesus o centro da sua vida. Pastor, mas a minha vida está uma langanha. Não interessa, Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o nosso Senhor. Ele é quem nos comprou. Ele tem todo o direito sobre nós. Como é que Ele compra você e você não canta para Ele? Arrependa. Arrependa o seu coração. Porque nós cantamos para as coisas que são importantes para nós. Nós nos alegramos quando temos aquilo que queremos. Nós colocamos a nossa felicidade em coisas, em dinheiro, em posições, em situações. Mas não estamos sabendo colocar no Senhor Jesus. Eu vim te adorar. Porque eu realmente não sei o preço dos meus pecados naquela cruz. Muda de nível na fé. Muda de nível. Vai para aquele nível de maturidade. Que não é a sua vida que você está vivendo hoje que importa. O que importa é você com Ele. É você e Ele. Sabe por que não me adoram com músicas e cânticos? Porque eu não sou a alegria da vida deles. Eles ainda estão. E aqui não é só para nós. É para a igreja de Jesus. Eles ainda estão emaranhados. Neste mundo. Em que o mundo tem que estar bom para eles. Para eles poderem cantar. Não é assim não. Nós vamos ver hoje um texto. Em que dois camaradas estavam presos. E eles começam a cantar para o Senhor. Depois de ter apanhado. Alguém aqui apanhou hoje por Jesus? Alguém aqui tomou alguma correada ou pedrada pelo Senhor Jesus vindo para cá? Não. Eu vim para adorar. Eu vim para adorar o meu Senhor. E eu realmente não sei o preço dos meus pecados na cruz. Eu sei apenas o que está escrito. Ele morreu por isso. Ele teve que morrer. Ele teve que apanhar. Cuspiram na cara dele. Pregaram ele na cruz. Isso eu sei. Está escrito. E eu acredito. Então. Arrependa-se. Tenha esse entendimento. Do que significa esse momento. Para mim e para você. Essa é uma oportunidade. Culto não é obrigação. Culto é oportunidade. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Lá na cruz. Lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Lá na cruz. 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 Humilha do Senhor Humilha do Senhor Humilha do Senhor Para a sua glória Humilha do Senhor Oh Senhor, coloca-nos no nosso lugar Ah Senhor, humilha Ensina-nos coisas maiores hoje Senhor Ensina-nos a olhar para o Senhor Para a cruz Para aquilo que o Senhor fez E não para os meus maus desejos E não para os meus maus desejos A partir de crenças erradas E não da sua palavra Ensina-nos Senhor Que a sua palavra é inerrante E ela é suficiente para mim Ajuda-me Senhor A ler e a meditar E a estudar A sua palavra Para transformar o meu coração Mal Senhor Ajuda-nos Senhor Nessa manhã Traz esse entendimento Senhor Não adianta viver Sem a palavra Não adianta viver Sem a oração Porque eu serei vazio Fraco Serei levado Pelos meus pensamentos Serei ofendido Facilmente Não passarei Por tribulações Sem sofrer Sem morrer Sem querer desistir Vou sempre querer desistir Vou sempre querer ir embora Vou sempre querer abandonar Quebrarei alianças Por causa de ofensa Por causa de dificuldade Pelos cuidados Desta vida Ah Senhor Amadurece-nos Senhor Amadurece nosso coração Entendendo que o que importa É a minha vida contigo Eu com o Senhor Eu com o propósito Que o Senhor tem pra mim Senhor Tira do lugar hoje Aqueles que estão se acovardando Do chamado Aqueles que estão com medo Senhor Tira hoje Senhor Desse lugar Ajuda-os É o Senhor A pessoa mais importante Da minha vida Não sou eu Não são os meus desejos Não é aquilo que eu penso Que é uma vida abençoada Não É o que a Tua Palavra diz E o Senhor me perdoou Por isso eu posso perdoar O Senhor me perdoou O Senhor me perdoou primeiro O Senhor me perdoou primeiro O Senhor me perdoou primeiro O Senhor me perdoou de tudo E a Sua Palavra diz O Senhor me perdoou de tudo Mas o Senhor É o foco Da minha adoração Da minha atenção É o Senhor Não são os meus problemas Meus problemas Minhas dificuldades Não são maiores do que o meu Deus Não são maiores do que o meu Senhor Não são maiores do que o meu Senhor Exalte o Senhor nessa manhã Diga que eles não são Os seus problemas não são maiores que o Teu Senhor Diga isso Diga que você está lembrando disso nessa manhã Diga que você não vai dar mais tanta atenção pra isso Que está te afligindo Causando ansiedade Preocupação Só isso está na sua boca Só isso está no seu coração E nos seus pensamentos Diga pro Senhor Que você quer que Ele tome o lugar Ele tome o lugar de honra Ele seja exaltado na sua vida Diga isso pra Ele E se adorá-lo Diga isso pra Ele Senhor Eu quero Te adorar Nos meus dias de vida Eu quero que o Senhor Seja a principal pessoa Em quem eu penso Eu quero falar com o Senhor todo dia Eu quero orar sem cessar Eu quero estar na sua Na sua presença real Eu quero que a minha vida seja pra Ti Eu quero que a minha vida seja pra Ti Eu quero que a minha vida seja pra Ti Uma transformação de vida Começa com a renovação do entendimento E a renovação do entendimento Só vem através da palavra Com a ajuda do Espírito Santo Por isso você tem que ler E meditar E estudar a palavra É a palavra É a palavra É a palavra Se o apóstolo Paulo e Silas Cantaram louvores Dentro de uma prisão Isso tem que renovar o seu entendimento E se por causa disso Aquela prisão se abriu Isso tem que renovar o seu entendimento E com certeza os louvores que eles cantavam Eram bíblicos Eram exaldando o Senhor Eram dizendo ao Senhor Que Ele é grande Majestoso Eterno Os louvores Que eles cantavam ao Senhor Expressavam Uma plena consciência De que não importava aquela situação da cadeia Que o Senhor era maior do que aquilo Que o Senhor era o eterno rei da vida deles Que não importava pelo que eles estavam passando Não importava o que eles estavam vendo Aquela adoração Tremeu aquele lugar Fez aquele lugar tremer E abrir as cadeias Se você não sai Desse entendimento Para entregar o Senhor Não importando o que você está vivendo Se você não sai desse lugar Se você não sai desse lugar Pequeno Um lugar de repetição De pensamentos antigos e velhos De ficar se alimentando das dores Essas cadeias nunca se abrirão A cadeia é um lugar pequeno A cadeia é um lugar pequeno Fechado E Deus Deus tem Toda a sua criação Para mim e para você Para nós transitarmos livres Mas a cadeia é um lugar escuro Mas a cadeia é um lugar escuro Fechado Pequeno Em que Satanás E o seu coração Que é mal Querem te manter lá Fique preso aqui Fique preso aqui Você não vai sair dessa cadeia É a cadeia da tristeza A cadeia do medo A cadeia da ofensa A cadeia do julgamento A cadeia do pecado A cadeia da falta da santidade Fique aqui Fique aqui Mas Paulo e Silas Adoravam Paulo e Silas Cantavam Nas mais altas trevas Da meia noite No cárcer interior Com as pernas Acorrentadas Amarradas Eles cantavam A sua situação Depende de como você olha Se você está alimentando Suas dores Suas dores vão crescer Se você der comida Para suas dores Elas vão crescer E se transformar num monstro Mas se você resolver Alimentar Um espírito Adorador Quebrantado Submisso ao Senhor Nada Nada mais Nessa terra Vai poder te atingir Te aprisionar Pegue a sua Bíblia Pode se sentar No momento Nós estamos ainda No momento De adoração Musical E de oração Abra a sua Bíblia Em 2 Timóteo Capítulo 13 Não quero que ponha Na tela não Ok Quero que você olhe Na sua Bíblia E continue dizendo Traga a sua Bíblia Amém E de preferência De papel Traga sempre Com você Procure trazê-la Ande na rua Com a Bíblia Ande no carro Com a Bíblia Amém Hoje não vou pregar Contra o pecado De andar com o celular Bíblia é Bíblia É bom ter no celular Na hora que você está Em algum lugar Que não deu para carregar Mas para o culto Traga a sua Bíblia Traga a sua Bíblia 2 Timóteo Capítulo 3 Sabe o que nós Precisamos orar Muito? É sobre isso aqui Por exemplo Esse texto A palavra de Deus Está dizendo Quem nós seríamos Sabe porém isto Que nos últimos dias Sobrevirão Tempos Trabalhosos Nós estamos Efetivamente Nos últimos dias O apóstolo Paulo Está falando Para Timóteo Seu discípulo Nos últimos dias Pastor Timóteo Os tempos Serão Trabalhosos Os dias Serão Trabalhosos Desafiadores Sabe por que Timóteo? Eu vou te explicar Porque haverá homens Amantes De si mesmos Exatamente O começo Do nosso culto Amantes De si mesmo Avarentos Homens Que não tem Generosidade Nenhuma Lidam com Dinheiro Apenas Para si mesmo Avarentos E avareza É idolatria Então Idólatras Presunçosos Ou seja Cheios da razão Eu estou certo Eu estou Acima de tudo A palavra A palavra A palavra não Manda em mim Presunção Soberbos Blasfemos Eu sabia que muita gente Na igreja Está proferindo Blasfêmia Tomando o nome Do Senhor em vão Falando todo o tempo Meu Deus Deus meu Desobedientes A paz E mães Sem afeto Natural Pessoas Grosseiras Estúpidas Pessoas Que não fazem Menor Não dão Menor importância Para serem Cordiais Sem afeto Natural Ingratos Ingratos Pessoas Ingratas Ingratas Com Deus Ingratas Com seus pastores Ingratas Com seus irmãos Ingratas Com seus patrões Ingratas Com seus amigos Profanas Deixa eu só te fazer Aqui um esclarecimento O apóstolo Paulo Está falando de pessoas Da igreja Não está falando Dos Incrédulos Os incrédulos São assim Não O apóstolo Paulo Está falando Pastor Timóteo Nos últimos dias Os pastores A igreja Dos últimos dias Vai viver Dias difíceis Dias Complicados Dias Trabalhos Por quê? Porque as pessoas Que vão se reunir Com a igreja Serão assim Sem afeto Natural Irreconciliáveis Profanos Pessoas Que caminham Segundo A carne Profanos Não segundo O Espírito Sem afeto Natural Irreconciliáveis Não Eu não Perdoo Últimos dias É tempo De vermos Isso Na igreja Caluniadores Pessoas que falam Mal Uns dos outros Intemperantes Pessoas Sem domínio próprio Cruéis 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 Sem amor Para com os bons Gente que elogia O ímpio Gente que acha O ímpio Maravilhoso Gente que segue O ímpio No instagram Como se fosse Um ídolo Gente que aplaude O ímpio Mas sem Amor Para os Que são bons De verdade Com os irmãos Pessoas Assim Que estão Com os valores Invertidos Traidores Pessoas Que traem Obstinados Pessoas Que querem Fazer Exatamente O que Pensam Pessoas Que querem Fazer Só O que Querem Pessoas Que não Se submetem São Obstinados Pessoas Que não Reconhecem A autoridade De Deus Autoridade Espiritual Autoridade Do pai Da mãe Autoridade Civil Autoridade Judicial Autoridade Militar Pessoas Que são Obstinadas Autoridade Médica Pessoas Obstinadas Orgulhosos Olha aqui Mais amigos Dos prazeres Do que amigos De Deus Deus Dele É o prazer Carnal Nós estamos Falando Deste Tempo Agora Eles tem Aparência De piedade Tem a aparência De quem Vive Realmente Na presença De Deus Praticando A piedade Piedade Oração Leitura Meditação Da palavra Jejum A aparência É Por quê? Porque está Caminhando Com o grupo Como igreja Frequenta Determinada reunião Tem a aparência De piedade Mas é Uma dessas coisas Duas dessas coisas Ou todas Essas coisas Por dentro Apóstolo Paulo Está falando Como ia ser O dia de hoje Tendo a aparência De piedade Mas negando A eficácia Dela Sabe o que a Bíblia diz? Destes Afasta-te Anos atrás Eu ministrei Uma palavra Falando sobre A exclusão De um membro Da congregação Foi um horror Quase fui apedrejado Pela minha própria congregação A Bíblia A Bíblia ensina A disciplina Bíblica Se o irmão Se o irmão Se o irmão pecou Contra você Vai até ele E vê se ele te ouve E conserta isso Se o irmão Não fez isso Não se consertou Não te ouviu Leva dois ou três Testemunhas Se isso não mudou Leva até A congregação E expõe isso E diz pra ele Hoje você Não faz mais parte disso Nós não estamos Mandando você Pro inferno Porque isso não nos cabe Mas você Hoje Não faz mais parte disso Quando você olha A carta aos corintios No capítulo 5 Havia um camarada Que praticou um ato Lá Que o apóstolo Paulo Perguntou assim Vocês ainda estão Tolerando essa pessoa Na congregação Mas isso é fruto De um conjunto De crenças Errado A hiper graça Em que Deus nos salvou Mas nós não temos Mais nenhuma responsabilidade Com a nossa vida Isso é hiper graça É achar que eu posso Fazer o que eu quiser Só porque eu confessei Jesus e me batizei Não Vai morrer Vai morrer Vai ficar separado De Deus Na eternidade Se não se arrepender Agora Eu vou perguntar a você Eu li a Bíblia Ou eu falei De mim mesmo Agora Responde Igreja Então não sou eu Que estou falando isso Então ó Não tenho nada A ver com isso Depois do culto Me dá um abraço Um sorriso Amém Não tenho nada A ver com o que está Escrito aqui É você com ele Se você é maduro Na fé Você já entendeu isso O pastor só leu a Bíblia Eu não estou nem pregando Sobre isso Agora por que eu abri Esse texto aqui Porque esse texto É para nós Nós estamos dentro Da igreja Esse texto É para todos nós Então eu quero Chamar aqui Hoje Para orar Quem vai pegar Algum Ou dois Ou três Desses itens E vai confessar Aqui na frente E vai pedir perdão Ao Senhor Por ter vivido isso Ou estar vivendo isso Mas não quer mais Pode levantar Do seu lugar E vir aqui a frente Oração de arrependimento Conforme a Bíblia Vem gente Isso é bíblico gente Vamos Você identificou Alguma coisa Aqui em você Venha Eu vou Eu vou começar Eu vou fazer a primeira Meu Senhor Eu quero te pedir perdão Porque esse texto bíblico Acusa o meu pecado E eu quero te agradecer Porque ele acusa o meu pecado Porque eu quero ser salvo Eu não quero morrer Eternamente Senhor Em várias oportunidades E nesses últimos dias Eu tenho sido E fui Intemperante Eu falei o que não devia Senhor Eu fui presunçoso Nesse final de semana Que eu estive com os meus irmãos Estudando lá Eu quero te pedir perdão Eu quero te pedir perdão Senhor Por ter sido obstinado E orgulhoso Todas as vezes Que eu contarei O que a sua palavra diz Eu quero te pedir perdão Nessa manhã Senhor Que o seu poder e a sua graça Se manifestem sobre a minha vida Porque eu pequei contra o Senhor E contra a tua palavra Obrigado Senhor Obrigado Senhor Não existe nada Pai Eu quero fazer tudo aquilo Que eu acho que é certo Somente a minha vontade Eu quero pedir perdão ao Senhor Porque eu tenho sido assim Porque eu tenho vivido dessa maneira Porque eu tenho sido orgulhosa Pai Me perdoa Senhor Me perdoa Senhor Pai Tem misericórdia Senhor De mim Em nome de Jesus E eu quero ser transformada Senhor Eu não quero andar mais assim Não quero andar Senhor Mas Pai Viver assim Trazendo tristeza E viver separada do Senhor No nome de Jesus Amém Pai No nome do Senhor Jesus Eu quero também Te perdão Senhor Esses últimos dias Senhor A obstinação Tem tomado conta Do meu coração Da minha mente E eu Pequei contra o Senhor Pequei contra os nossos pastores Em desobediência Em rebelião Eu quero confessar isso Diante do Senhor Diante da sua igreja Eu quero pedir ao Senhor Pai Que estirpe isso Do meu coração Eu vivi esses últimos dias Como amante de mim mesmo Senhor Não tem vazão Apenas porque eu achava Porque eu pensava E eu abomino isso Porque a sua palavra Abomina isso Senhor Eu rejeito isso Da minha vida Eu quero pedir para o Senhor Passa o seu sangue Sobre mim Senhor Em nome de Jesus Eu não quero ser assim Pai O Senhor não me fez Para ser assim Misericórdia Eu não quero Eu não quero Eu não quero Porque o Senhor É o nosso alvo E o Senhor é O Senhor foi humilde O Senhor foi obediente Até a morte Morte de cruz Eu quero confessar isso Porque Deus Eu oro para o Senhor Eu oro para o Senhor Para que essas coisas Eu peço perdão Perdão Senhor Por todas as vezes que eu disse a eles Que eu faria e eu não fiz Eu peço perdão a tua igreja Senhor Por não orar como deveria orar Por não me comportar Senhor Como deveria me comportar Me perdoa Pai Em nome de Jesus Amém Senhor eu quero colocar Senhor Esse sentimento meu Pai De adoração a si mesmo Senhor Amante de si mesmo Senhor Criando doutrinas meu Pai Pessoais Senhor E não doutrina meu Pai de Deus Meu Pai não ensinamento de Deus Na minha vida Senhor Eu quero Senhor colocar em especial Senhor Jesus O irreconciliável meu Pai Senhor como eu tenho me comportado Senhor Como uma pessoa irreconciliável Senhor Em relação a minha esposa Ao meu casamento Senhor Como eu tenho me colocado Senhor Como uma pessoa Senhor Dono da verdade Senhor Em alguns momentos meu Pai E isso Senhor tem ferido meu Pai Tem ferido a minha esposa Senhor Tem ferido meu Pai O nosso casamento Senhor Eu te peço perdão Senhor Jesus Por ter criado meu Pai Conjuntos de crenças Senhor Por ter criado Senhor Coisas meu Pai Para me apegar Senhor Que não são bíblicas Senhor Eu te peço perdão Senhor Te peço perdão Senhor Por estar Senhor Jesus meu Pai Representando Senhor Jesus meu Pai O Senhor aqui na terra meu Pai Por ser um cristão Por ser um marido Por ser pai Por ser um pastor Senhor Jesus E não meu Pai Sou um homem meu Pai Como o Senhor deseja meu Pai Tua palavra nos ensina meu Pai Que como estes deveriam se afastar Senhor Senhor me perdoe Porque eu sou um destes meu Pai Digno meu Pai de ser afastado Me perdoa meu Pai Em nome de Jesus A paz igreja Eu peço perdão Por colocar o prazer da carne Em primeiro lugar Está sempre envolvido com mulheres Nunca tem nada fixo Masturbação Pornografia Peço perdão Peço perdão Quero que tire-se de mim meu Senhor Tire-se de mim Prazer da carne Isso acaba comigo Oh Deus amado Peço perdão Ter colocado isso como Idolatria na minha vida Oh Deus Me livra disso Senhor Peço perdão pro Pastor Júnior Por ter decepcionado ele tantas vezes Por causa disso Pro meu líder Pastor Adriano também Oh Deus Me perdoa Me perdoa Senhor Deus Eu te peço perdão Papai Por ser egoísta Senhor Por ser muito egoísta Senhor Nas minhas atitudes Nas minhas orações Te peço perdão Pai Por dizer que sou E não ser Eu te peço perdão Senhor Por viver por aparência Pai Eu te peço perdão Senhor Por não me dedicar mais Nas noites Senhor Por me dedicar mais Senhor A família A família Aos homens As pessoas E não me dedicar mais E não me dedicar tanto ao Senhor Pai Eu te peço perdão Senhor Por achar que só lê a Bíblia E orar a Bíblia E orar em cima E orar em cima durante cinco minutos É o suficiente E ali eu não te encontro E ali eu não te encontro Eu me sinto vazia Eu fico vazia Pai Me perdoa Me perdoa Pai Por não ter o domínio próprio Me perdoa Pai Me perdoa Pai Por amar mais as pessoas Do que a Ti Pai Me perdoa Senhor Por preferir Senhor Às vezes o celular Por preferir Senhor Estar conversando com as pessoas Pedindo ajuda Por uma coisa Que se eu me dobrar O meu joelho O Senhor vai me ensinar O Senhor vai falar comigo Eu sei Papai Que o Senhor enviou as pessoas Sim Para que nos ajude Pai Mas que se não vier Senhor Eu compreendo Que se não vier Da minha força de vontade Do meu eu Do meu querer Nada disso vai se concretizar Na minha vida E eu sei Papai Que a atitude tem que vir de mim Senhor Então eu te peço perdão Por não ter essa atitude Mas eu sei que está faltando Senhor Está faltando Pai Então eu te peço perdão Publicamente Pai Porque era algo Que me corria Que me corrói Pai Afaste de mim Senhor Afaste de mim Senhor A autopiedade Afaste de mim Senhor Todo engano Toda frustração Afaste de mim Senhor Todo pecado Eu te peço perdão Papai Por tudo Peço perdão Os meus pastores Também Por eu não ter Me aproximado Mais deles Por eu ter colocado Pensamentos negativos Sobre o meu coração Me perdoe Me perdoe Eu peço perdão também Papai Por ter pensado Senhor Errado Senhor Dos meus líderes Eu peço perdão Papai E eu quero ser livre Senhor Eu quero Papai Ser a mulher Meu Deus Obediente Senhor Ser a mulher de provérbios Que o Senhor ensina a ser A mulher sábia A mulher amorosa A mulher que honra O Senhor Através de atitudes Através não somente Meu Deus De palavras De atitudes Em público Pai Mas em meus joelhos Dobrados Na minha casa Senhor Sobre as minhas orações Que eu seja a mulher Que o Senhor sonha pra mim Que o Senhor seja Meu Pai O centro da minha vida Papai Que o Senhor seja Meu Pai A lâmpada Senhor Dos meus caminhos A luz que ilumina Papai Os meus caminhos E aquela lâmpada Papai Que brilha sobre os meus olhos E afastando de mim Todo mal pensamento Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Senhor Quero Te pedir perdão Meu Pai Por andar Senhor Tão independente Senhor Por andar Senhor Segundo o Senhor A minha vontade Senhor Por não orar Senhor Por não buscar A direção do Senhor Meu Pai Por viver Senhor Segundo o Senhor As minhas crenças Senhor Por viver Senhor Segundo o meu coração Senhor Me perdoa Senhor Por ser um covarde Meu Pai Por todas as vezes Meu Pai Que eu tive a oportunidade De falar do Senhor De anunciar o Senhor Meu Pai De orar Senhor E eu não fiz isso Senhor Quero te pedir perdão Meu Pai Quero pedir meu Pai Que o Senhor me encoraje Também a isso Senhor Mova-me Senhor Deste lugar Senhor Tira-me Senhor Deste lugar de inércia Senhor Tira-me Senhor Deste lugar Senhor De não buscar o Senhor Meu Pai De não ter o Senhor Como centro Meu Pai Da minha vida Senhor 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 eu quero pedir perdão Também aos meus pastores Pastor Júnior O Rafa Pastor Adriano Senhor Por ser tão rebelde Por concordar com as direções E não seguir Perdoa meus pastores Amém Eu quero pedir perdão Para Renata Também minha esposa Por aparentar Senhor Ser um homem de piedade E dentro da minha casa Não ser o homem Que o Senhor deseja Rei me perdoa amor Perdoa Gabi também me perdoa Em nome de Jesus Amém Pai Em nome do Senhor Jesus Pai Eu quero Quero nessa manhã Senhor Quero pedir perdão A Ti Senhor Perdão Senhor Jesus Por Por viver Senhor Muitas das vezes De aparência Senhor Aparentemente Ser uma coisa Mas por dentro Ser outra Pai Quero pedir perdão Por Por nesses tempos Nesses últimos dias Não ter buscado O Senhor Como deveria buscar Não ter tido intimidade Com o Senhor Como deveria ter Pai Eu te peço perdão Senhor Jesus Por ter me preocupado Mais com as coisas Desse mundo Do que com as coisas Do Senhor Pai Viver realmente De aparência Te peço perdão Senhor Pelo pecado da avareza Também Te peço perdão Senhor Jesus Por muitas das vezes Achar que eu sou o certo Eu sou o correto E não importa O que as pessoas Pensam Eu te peço perdão Jesus Por não ser Um bom marido Dentro de casa Muitas das vezes Não representar Não exercer O ser sedócio Do Senhor Dentro do meu lar Eu te peço perdão Senhor Jesus Por muitas das vezes A falta de paciência Eu te peço perdão Senhor Jesus Tenha misericórdia Pai de mim Te peço perdão Também Senhor Jesus Pela vida dos meus pastores Pastor Júnior Pastor Adriano Pastor Rafael Peço perdão Peço perdão Pela insubmissão Te peço perdão Pela desobediência Pela infidelidade Senhor Pelos compromissos Não cumprir meus compromissos Eu te peço perdão Nessa manhã Pai Porque eu quero ser Transformado Eu quero ser mudado Te peço perdão Também Senhor Jesus Porque por muitas das vezes Eu tive a oportunidade De vir aqui na frente Mas eu não vim Eu não vim expor O meu erro Eu não vim expor O meu problema Eu me tranquei No meu lugar Eu te peço perdão Por isso também Eu te peço perdão Senhor Jesus Nessa manhã Pai Tenha misericórdia Da minha vida Senhor Tenha compaixão De mim Pai Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Amém Pai Em nome de Jesus Eu peço perdão Senhor Por toda dificuldade Senhor De me submeter Senhor Ao Senhor E aos nossos pastores Senhor Em nome de Jesus Cristo Pai Por todo orgulho Senhor Por toda presunção Papai Em nome de Jesus Me ajuda Papai Em toda luta interna Papai Em nome de Jesus Cristo Senhor Eu te peço Te peço perdão Por toda obstinação Papai Em nome de Jesus Cristo Me ajuda Papai Nas minhas dificuldades Pai Eu preciso Senhor De Ti Eu sei que sem Ti Eu não sou nada Senhor Em nome de Jesus Cristo Pai Muitas vezes Pai Nós prometemos algo Acabamos não cumprindo E por conta disso O sentimento de culpa Vem E acabamos nos afastando Papai Em nome de Jesus Pai Tira Papai O Senhor Pai Vem Pai A cada dia Que real Nosso favor Senhor Nos perdoa Papai Em nome de Jesus Cristo Senhor Em nome de Jesus Amém 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 Pai Pai Gastando o tempo Eu já Eu já Fale Pai Pai Perdoa Pai Perdoa Pai Em nome de Jesus Amém Amém Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que eu desobedeci ao Senhor, meu Pai. Pai, me perdoa, Senhor, me perdoa por tudo, meu Pai. Papai, eu te peço perdão nesse momento, todas as vezes que o Senhor, meu Pai, fala comigo, Senhor, que eu tenho, Senhor, que multiplicar, meu Pai, e eu falo que eu não estou pronto, Senhor, mas como é que eu vou estar pronto se eu não dou uma oportunidade para mim mesmo, Senhor? Papai, eu peço perdão também aos meus pastores, a minha liderança, Senhor, meus líderes, me perdoem, por favor. Todas as vezes que vocês falam que eu tenho que multiplicar, que eu tenho que multiplicar, eu falo que não estou pronto ainda. Eu peço perdão para vocês, porque como é que eu vou estar pronto se eu não abro o coração, se eu não abro a minha casa, para ser um líder de células, Senhor? Se eu não dou o primeiro passo, Senhor, eu te peço perdão, Senhor, em cima dessa palavra que o pastor João está ministrando, Senhor. Papai, essa palavra falou muito comigo, Senhor. Papai, eu te peço perdão, Senhor, vou corrigir meus erros agora para frente, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu vou focar, meu Pai, estar na Tua presença cada dia mais, eu vou focar, Senhor, em abrir, meu Pai, a minha célula, em nome de Jesus, que eu sei que o Senhor vai capacitar eu do jeito que eu sou para liderar uma célula, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu já estou três anos na Tua presença, Senhor, já era para mim estar sendo líder de célula, mas toda vez que o meu pastor, os meus líderes falam, eu falo que eu não estou pronto ainda, Senhor, eu tenho que abrir meu coração, abrir essa oportunidade, Senhor, eu tenho que me dar essa oportunidade, eu tenho que mostrar para o Senhor que eu sou capaz de liderar uma célula do jeito que eu sou, Senhor, do jeito que o Senhor me capacita para ser, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, meu Pai, em nome de Jesus, me perdoa, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus, Senhor, amém, Senhor. Bondoso Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão por todo o egoísmo. O egoísmo pessoal, Senhor, por toda a arrogância, por toda a desobediência, Senhor, aos meus líderes, Senhor, eu quero te pedir perdão aos nossos pastores, pastor Júnior, pastor Rafa, pastor Adriano. Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, eu quero te pedir perdão e quero entregar os ídolos, os ídolos do meu coração, Senhor, para ti, aos pés da cruz. Senhor, me perdoe por todas as vezes que eu fui atrevida, por todas as vezes, Senhor, que com a face da piedade, Pai, dentro de mim não era nada disso, Senhor, era mero engano. Senhor, em nome de Jesus, me perdoe, me perdoe por todo o engano, me perdoe por ser uma impostora, Pai. Me perdoa por manchar as vestes, Senhor, em nome de Jesus, que o teu sangue, Senhor, seja sobre mim e me perdoe, Pai. Porque eu quero ser uma filha melhor, eu quero agradar o teu coração. Me perdoe, Senhor, em nome de Jesus. A paz, igreja, Senhor, eu quero nesse momento do seu Espírito, pedir que o Senhor venha, trazendo a luz, tudo aquilo que tem ferido o teu coração, que eu não estou enxergando. E eu quero, nesse momento, agradecer por essa oportunidade tão rica, Papai. Que nós temos de estar aqui expondo as nossas vergonhas, expondo os nossos pecados, Senhor. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Porque foi isso que Jesus fez lá na cruz. Ele expôs as suas vergonhas e nós escondemos, Senhor, nós não queremos ser como Adão. E é ela que esconderam os seus pecados. Que foram se esconder, mas que nós venhamos a ser íntimo e sincero. Traz à luz, Senhor, os meus pecados que eu não enxergo. Eu quero te pedir, nesse momento, que me perdoe pelo egoísmo, Senhor. Pelas resistências, Senhor. Pela desobediência. Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir perdão, porque toda vez que vem algo para eu fazer, o primeiro pensamento é falar não. E eu não sei porquê isso, não sei de onde vem. Porque eu sempre desejo obedecer. E eu obedeço depois, mas eu não quero mais ouvir esse não dentro de mim. Senhor, arranca hoje. Porque hoje esse não está sendo exposto. Senhor, eu quero também pedir perdão aos pastores da igreja. Porque eu resisto, Senhor, em pregar. Eu resisto em ministrar. E eu não sei porquê também. Esse é o primeiro sentimento. Senhor, me perdoa. Me perdoa por toda a resistência. Senhor, perdoa pelo egoísmo. Perdoa, Senhor, toda vez que eu não fui uma boa mãe. Quando eu não te conhecia, me perdoa. E nem boa filha. Senhor, me perdoa. Todas as vezes que eu feri o coração dos meus pastores, dos meus irmãos, da minha família. E que eu não tive consciência e não pedi perdão. Eu quero, Senhor, hoje. Sair daqui com o meu coração totalmente limpo, Senhor. Perdoa todas as vezes que eu faço oferta errada. Perdoa todas as vezes que eu não faço o quanto deveria fazer. Senhor, perdoa. Perdoa pelo orgulho, por toda a lavareza, por tudo aquilo que tem ferido o teu coração, Senhor. Perdoa pela maldade do meu coração. Porque o nosso coração é muito mal, o meu é muito mal. Perdoa, Jesus. Tudo que eu desejo ordentemente é o que fala na tua palavra. Senhor, em Gálatas 2.20, estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou e por mim se entregou. Me ajuda, ajuda, ajuda meus irmãos. Ajuda a igreja a entrar neste lugar, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a morrermos totalmente para este mundo. Senhor, eu não sou desse mundo, nós não somos desse mundo. E eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu e determinou antes da fundação do mundo para a minha vida. E eu clamo para que todos nós vivamos a igreja de Cristo. Para estarmos preparados para o arrebatamento, Senhor. Ó Deus, perdoa quando eu sou obstáculo, Senhor. Para que se rompa o trabalho, para que a tua vontade seja feita. Perdoa por tudo aquilo que eu não consigo enxergar de falha, de erro, de pecado em mim. Me perdoa, Jesus, mas mostra-me para que eu me arrependa e mude as minhas atitudes. Quero estar alinhada com o teu coração. Quero fazer a tua vontade, Senhor. Quero fazer a tua vontade, é tudo o que eu quero nessa vida, é fazer a tua vontade. É tudo, Senhor, nada mais importa. Quero fazer a tua vontade, é tudo o que eu quero nessa vida, é tudo o que eu quero nessa vida. Pai, Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, nessa vida. Por eu ser, meu Pai, uma pessoa igual, por pensar só em mim, Pai. Senhor, eu quero estar sentado ali, Senhor. O Senhor falar comigo, Pai, muitas das vezes eu não te obedecer, Pai. Por causa desse meu coração, Senhor. Eu me sinto envergonhada diante do Senhor, Pai. Me ajuda, Pai, me ajuda a sair desse lugar, Pai. Eu não quero ser uma mulher que fica brigando, Senhor. Que fica respondendo, Senhor. Que não aceita, meu Pai, essa autoridade, Senhor. Fala comigo. Me ajuda, Senhor. Porque eu quero estar junto de Ti, Senhor. Eu não quero mais viver dessa forma que eu vivo, Senhor. Eu não quero que as pessoas se afastem de mim, Senhor. Que eu vivo essa vida enganosa, Senhor. Dizendo que lê a Tua Palavra. Que medita na Tua Palavra, Senhor. Mas muitas das vezes tu não pratica o que o Senhor tem pedido pra mim fazer, Pai. Oh, Senhor. Tem misericórdia de mim nessa manhã, Pai. Tem misericórdia de mim. Perdoa, Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Eu quero fazer a Tua Palavra, Senhor. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, eu venho, Deus, diante de Ti, Senhor Jesus. Expondo, Deus, os meus pecados, Senhor Jesus. Deus, eu Te peço, Senhor, perdão, Deus, por satisfazer os desejos da minha carne, Senhor Jesus. Deus, quantas vezes, Senhor, o pastor falou pra não deixar, Senhor, as coisas roubarem o tempo contigo. E eu tenho, Senhor Jesus, e eu tenho, Senhor Jesus, deixado, Deus, Instagram, série, filme, Senhor, roubar o meu tempo contigo. Roubar, Senhor, o tempo da leitura da Tua Palavra, Senhor. Eu Te peço, Senhor, eu Te peço perdão, Senhor, eu Te peço perdão, Deus, ao meu pastor, ó Deus, porque a gente faz uma cara de que tá tudo bem, que tá fazendo e realmente não tá, Senhor Jesus. Eu Te peço, Deus, perdão, Senhor Jesus, porque isso é uma mentira, Deus, é engano. Isso tem que cair por terra, Senhor Jesus, na minha vida. Em nome de Jesus, Deus, eu Te peço, Deus, perdão, Senhor, pelo julgamento, Senhor Jesus. Porque, Senhor, eu faço, Senhor, cara, de que tá tudo bem, mas por dentro eu tô julgando, Senhor. Eu Te peço perdão, Senhor, pela impaciência, Senhor Jesus. Eu demonstro que eu sou uma pessoa super paciente, mas por dentro, Senhor Jesus, a minha mente não é. E, Deus, eu Te peço perdão, Senhor, pelo falso testemunho, Senhor Jesus. Jesus, no estágio, na faculdade, as pessoas falavam, Luana, o Seu nome é paz, mas você é guerra. Deus, eu Te peço, Senhor Jesus, perdão, todas as vezes, Deus, que eu me deixei ser usada, Senhor, pelas emoções ou pelo inimigo, Senhor, que não deu testemunho de Ti, Senhor. Eu Te peço, Senhor Jesus, perdão, eu Te peço, Senhor, me ajuda, Deus, a ser uma pessoa transparente, uma pessoa verdadeira, uma pessoa, Senhor, que não esconde as coisas, ó Deus. Uma pessoa, Senhor, uma pessoa, Senhor, que fala a verdade, que age com a verdade, Senhor, no comportamento, Senhor Jesus. Me ajuda, Senhor Jesus, me ajuda, Deus, a ser uma pessoa diferente. Me perdoa, Deus, pela minha instabilidade na leitura da Tua Palavra, porque às vezes, Deus, eu leio vários capítulos, às vezes, não. Eu quero, Senhor Jesus, ser uma pessoa constante, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, a igreja primitiva, só depois desse momento, é que eles começavam a outra parte do culto. Os irmãos, no início da igreja, não tinham nenhum problema em confessar para o Senhor e diante da igreja, seus pecados. Como nós também não devemos ter. Santificação é um processo em que eu não penso que eu estou limpo, não, mas a cada erro eu busco ser limpo. Eu volto atrás, aonde eu caí, confesso, me arrependo e vou me convertendo. Deixando para trás, deixando para trás essas atitudes antigas. Ninguém, ninguém aqui, vivo, é puro. Ninguém chegou nisso. Quando alguém chegar nesse nível de pureza bíblica, Deus vai levar. Então nós temos o tempo todo que nos vigiar, olhar para nós mesmos, nos examinar, confessar, voltar aonde caímos e recomeçarmos com uma nova atitude. A confissão, a confissão, a confissão tira da escuridão a treva que está em mim, põe na luz. O arrependimento me leva a uma nova atitude. Mas sempre começa com confissão. Então pratique isso na sua casa. Você tem a palavra que denuncia quem nós somos. A palavra deve ser lida contra nós. A palavra é uma acusação. Mas a palavra também é esperança. Porque quando a palavra acusa, mostra o meu pecado, mas o Senhor veio trazer o perdão. Então a palavra, por isso ela é uma espada de dois gumes que corta dos dois lados. Porque ao mesmo tempo que ela me acusa, ao mesmo tempo que ela mostra quem eu sou, ao mesmo tempo que ela é o espelho da minha humanidade caída, ela também me traz a esperança de que se eu confessar e me arrepender, eu posso ser transformado. Por isso nós precisamos tanto da palavra. Por que que durante a semana nós nos enchemos de coisas dessa terra? Aí domingo, o culto realmente parece uma coisa pesada, chata e ruim. Mas por que? Porque eu carreguei a minha mente e meu coração de prazeres desta terra. Não de prazeres do céu. Eu não tive muito tempo com a palavra. Porque quem anda com a palavra, quem está lendo a palavra, quem está meditando a palavra, estudando a palavra, chega no domingo e ele está explodindo de vontade de ministrar ao Senhor. Por isso nossos cultos são fracos ao Senhor. Quando eu falo culto é o que eu estou oferecendo. Porque eu passei a semana toda, como bem disse a Luana aqui, me alimentando, me enchendo das coisas desta terra, da carne. Vamos lá gente. Há esperança para nós. Há esperança para nós. Mas nós temos que mudar de atitude. Amém? Temos que mudar de atitude. Glória a Deus. Lucimara vem pra cá. Gente, nós vamos orar pela Lucimara. Como eu gosto de dizer, nós vamos ver a Lucimara pelas costas agora. Fai. Amém? Eu falava isso no começo. Os missionários ficavam tristes comigo. A Lucimara que já ficou também. Pastor, não gosta mais de mim, quer me ver pelas costas. Sim, quero. Estou enviando você para onde Deus te quer. E ela vai de novo. Vai pra onde? Maranhão. Outro dia no nosso grupo lá do sertão, a gente falou que a Lucimara estava indo. Aí um monte de gente, então vem pra cá, vem pra cá. As igrejas começaram a contratar a Lucimara. Aí a turma do Maranhão falou, não, o Coelho Neto já pescou primeiro. Acho que foi a Cissa que escreveu. A Lucimara já é desejada lá em Coelho Neto. É tão bom, né? E o Senhor também a quer lá. O Senhor a quer lá. Então fica em pé um pouquinho. Levanta sua mão pra cá. Eu espero que mais pessoas passem por esse momento. A gente orar por você, abençoar a sua ida. Com alegria. Meu coração se enche de alegria. Toda vez que eu oro, a Rose fica rindo. Logo, logo é você, Rose, viu? É. Eu já falei pra eles. Em 2023, o Zé vai perder um funcionário dele lá. Mas o reino vai ganhar um casal de missionários. Não é? Eu tava em Caldas Novas lá no encontro de pastores com o Zé. Eu já falei, Zé, ano que vem. Falei, amém, pastor, amém. O homem tá preparado. Já vai com profissão e tudo, né, Zé? Eita, Glória. Vai com a benção do patrão ainda. Mas pode ser você também. Pastor, eu não me vejo. Mas Deus vê. A oração do Daniel aqui mexeu muito comigo, né? Aí eu falei no ouvido dele. Falei, Daniel, você tá cheio de dons. Você é um filho de Deus, cheio de dons. Então, realmente, é darmos um passo mesmo. É decidirmos fazer aquilo que Deus tá falando através da palavra e através da nossa liderança. Muitas vezes eu falo pros irmãos, avance, cresça, vá. Eu tenho medo. Ok. Mas você precisa dar os primeiros passos. Isso, você vai vendo que isso pode ser vencido. É a tua crença. É você que está pensando que você não pode. Mas nós estamos olhando o que você pode. E quando a gente envia um missionário, uma missionária é uma benção. Agora a Lucimara já tem experiência, né? Tá mais simples. Mas agora é Maranhão. Eu vou jogar um pouco de azeite no seu cabelo, bonitinho, tá bom? Alguém pega um pouco de papel aí pra gente ir. Glória a Deus. Vamos derramar tudo isso aí, amor? Aí é três dias na cabeleireira, depois. Só, né? Ajoelha aí, querida. Aqui na frente. Não precisa temperar que nem salada, não, mas... Pelo menos um pouco. Se eu chamasse a Dora aqui, gente, vocês iam ver essa garrafa toda aí, bora. A Dora é daquelas que vai o litro e meio. É o meu pastor. Gente, o pastor José pega a garrafa de azeite e... Todo mundo. Não é só no que ele está enviando, não. Quem senta na frente aí, cuidado, hein? Se eu pegar esse azeite aqui, eu vou... Vai espirrar em você, você também vai. Amém. Ó, tem um amém aqui, ó. Então vamos orar pela nossa irmã? Pai, nós queremos te agradecer pela vida da Lucimara e dizer que estamos extremamente felizes pela ida dela. Pelo teu propósito, Senhor. Nós, como igreja, nós enviamos a tua filha. Certo de que ela vai ter um tempo maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Ela vai pro destino dela. Ela foi criada, Senhor, pra te agradar. Ela foi criada pra glorificar o teu nome. Ela foi criada pra ter uma vida na tua presença, Senhor. Uma vida de oração, uma vida de missão. Uma vida, Senhor, que vai realmente dar ao seu nome a glória devida. Nós abençoamos a tua filha, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita glória. Dá um tchau pra igreja. Tchau, igreja. Que dia que você vai? Terça-feira. Irmãos, eu continuo pedindo a você. Vai ter o cartão dela ali? Já tem? Essa semana. Ore pelos nossos missionários. E oferte. Passa lá no quadro de missionários. Abre o aplicativo do seu banco. Oferte. Amém? Vai lá, Lu. Deus abençoe. Agora nós vamos fazer a apresentação do Theo. Eita glória. Eita glória. Eita glória. Até que enfim, né? É ótimo. Igreja linda. Pode se sentar. Um pouquinho, pra você não ficar cansado. E depois nós vamos ter a apresentação das crianças. Amém. Venha, família. Venha pra cá. É? Cadê? Meu Deus do céu. Venham, tias. Vem cá, gente. Família. Tá na hora agora. Vem todo mundo que é família aqui. A igreja toda, né? Todo mundo que é família. Vem a igreja toda. Cuidado com esse chamado. Cuidado com o chamado. Porque o povo vem, né? Amém. Vem mais pra cá. Né? Glória a Deus, hein? É bonito igual a mãe, ó. Meu Deus. A mãe acha. Mas eu posso falar. A mãe vai sempre achar que é a cara do pai. Mas eu acho que é bonito igual a ela. Ô, Theo. Nós nasceu pra pregar, hein, Theo. Olha lá. Levantou a mão. É isso aí. Nós nasceu pra pregar. Olha lá. É isso aí. Outro dia eu cheguei. Fui fazer uma visita lá. Cheguei pra ele e falei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu filho em gente. Pra que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto principal, hein, Theo. Guarda aí. Gente, por que que nós apresentamos a criança? Eu gosto muito de falar disso, né? As pessoas acham que é só uma coisa bonita, uma coisa bacana. E realmente é. Mas quando alguém decide apresentar o filho, eu falo antes, né? Já com o Rafael e com a Ruth, já conversei com eles. Inclusive já demoradamente. Que são pastores da igreja. Eles também devem reproduzir isso quando alguém quer apresentar o filho. Quando Jesus foi apresentado no templo. Aquilo era um ato de apresentar o filho a Deus. De consagrar o filho a Deus. A consagração de um filho a Deus é dizer para Deus. Toma que ele é teu. Amém? Então os pais, desavisados, fazem isso apenas como um cerimonial. Não é. Deus está recebendo esse menino, essa menina, como dele. Para ele fazer o que ele quiser com ele, com ela. Então aí esse menino cresce com o desejo de ser missionário. A mãe fala, não, pelo amor de Deus. Não, é sim e graças a Deus. Amém? Por isso a gente sempre faz aquela entrevista antes com a família. Você tem certeza que você vai apresentar o seu filho? Porque Deus vai pegar para ele. Quando o Fê foi apresentar a Gabi, eu falei, Fê. Falei, Renata, vocês estão entendendo o que vocês vão fazer? Sim, pastor. Entendemos. Porque senão fica só aquela coisa para a gente tirar foto. E, ah, uma oração. Não, não é isso. Estou entregando esse menino. O Rafael e a Ruth estão entregando esse menino para o Senhor. Para o Senhor fazer dele o que Deus sonhou, pensou para ele. Não o que os pais querem. Amém? A Lívia está vindo aí. A Lívia está vindo aí. Meu Deus. Meu Deus. Com carinha de acléssia. Hum, muito bonitinha. Mas é necessário que você entenda isso. Não é? Nós vamos fazer hoje aqui como igreja é apresentar. Para o Senhor, o Teo. Dizendo, Senhor, eu e seu. Então, é um momento solene da igreja. Se você pudesse ficar em pé, é rápido. A gente não vai demorar. E apontar sua mão para cá como uma benção. Você como igreja, você está abençoando o Teo. Abençoando a casa, a família do Teo. E nós aqui vamos, o Pai, assim que eu acredito que tem que ser. O Pai vai levantar esse menino e vai dizer, Senhor, é para Ti. Ele é Teu. E nós estamos testemunhando isso. Amém? Levanta esse garotão aí. Olha lá, ele já sorriu. É o primogênito, não é, Mar? Glória a Deus. Que cena linda, Senhor. Ó Deus. Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu coloco o Teo diante do Senhor. Ele é o nosso primogênito, que o Senhor entregou. E nós devolvemos para Ti hoje, diante da igreja, Senhor. Com alegria no nosso coração. Que ele sirva o Teu reino. Que ele sirva o Senhor. Que ele seja totalmente seu, Pai. Recebe o Teo e faça dele conforme a sua vontade. Bom tarde, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E nós nasceu para pregar. As minhas mãos eu quero me levantar. Pai, eu quero Te agradecer. Te louvar pela vida do Teu. Nós, como igreja, sabemos que ele é um milagre. Isso vai ser testemunhado em breve, Senhor. E nós Te louvamos, porque o Teu é mais uma das Suas ações no nosso meio como igreja. Somos gratos ao Senhor, principalmente pelo que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Com as minhas mãos eu quero me levantar. Obrigado, Senhor. E eu vou Te adorar. Amém. Você pode se sentar. As crianças já estão aí. Já. Então vamos lá para a apresentação delas. E depois eu vou dar uma pequena, rápida palavra aqui. Mas muito boa, se Deus quiser. Amém. 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 Obrigada. Som, 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 som. Graças e paz, irmãos. A gente está aqui com o nosso Ministério Infantil e agora eles vão fazer uma apresentação em homenagem aos pais. Vamos começar com o poema. Querido pai, todo dia é de lembrar que tudo que eu posso ser, o Senhor é que me dê coragem. Obrigado por amar e cuidar da nossa família, assim como Cristo ama e cuida da igreja. Com você eu sei que eu vou longe, me sinto segura e amada, porque o Senhor é corajoso como o rei Davi, que diante do gigante a sua fé foi maior. Pai, eu te amo do jeitinho que você é. Você é a melhor pai do mundo. Agora a Sara vai fazer uma oração para os pais. Em nome de Jesus, meu pai, abençoe todos os pais desse mundo, pai. Pai, que dê saúde para eles, pai. Pai, abençoe toda a vida deles, pai. Que esses pais sejam uma família completa, pai, cheia de amor e paz, pai. Em nome de Jesus, amém. Amém! Agora eles vão cantar uma canção e fazer uma coreografia. Amém! 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 Amém. 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 Eu te amo, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Espera aí, espera aí. Mundo, fica, fica, fica. Muita! Vamos orar, vamos orar para as crianças. Fica, fica, fica. Espera aí, espera aí. Mundo, fica, fica. Muita! Vamos orar, fica, fica. Já vi ministério da pregação Você viu que para cada cinco vão pregar um dança e adora Impressionante, né? Como a gente já vê desde cedo Pai, nós queremos abençoar Não só esses pequeninos, mas aqueles que hoje não vieram Muitos estão envolvidos com essa celebração do dia de hoje Foram viajar, foram ficar com os pais Então, Senhor, que a tua bênção seja sobre as nossas crianças Nós te pedimos Nós queremos verdadeiramente ensiná-los o caminho que eles devem andar Para que quando crescerem não se afastem do Senhor Ministramos como igreja a bênção sobre todas as nossas crianças As crianças no sertão As crianças na África E as futuras crianças no Sri Lanka, Senhor, em nome de Jesus Amém Amém Sem música mesmo, continua Amém Não precisa de música, não Eu quero chamar o Jones e Andriele aqui, minha gente O Jones vai pregar essa palavra agora? Gente, quem conhece o Jones e Andriele? O Jones está de um jeito que ele já quer subir direto aqui Mas fala, não, não sobe não Irmãos, tem uma notícia maravilhosa sobre eles Quem conhece o Jones e Andriele? Eles vão voltar para a Suzano? Não, irmãos Tem uma notícia maravilhosa sobre eles Quem conhece o Jones e Andriele? Eles vão voltar para a Suzano? Não, irmãos Tem uma notícia maravilhosa sobre eles Por isso que o culto na África é maravilhoso Porque é seis horas de duração Está tranquilo, né? Por isso que o culto na África é maravilhoso A minha fiota aqui Está tranquilo, né? Quem é você, cara? A minha fiota Quem é você, cara? Glória a Deus Você é sortudo, viu? A minha fiota Muita sorte você, viu? Meu sogro falava assim Glória a Deus Você é muita sorte Muita sorte você Essa filha é muito boa Você é muita sorte Você é muita sorte Aí Eu nunca falei para ele Mas eu ficava pensando assim Não Nunca foi sorte Sempre foi Deus Dedit Eu nunca falei para ele Mas eu ficava pensando assim Não Adria, mesma coisa Sempre foi Deus Aqui assim, ó Dedit Eu nunca falei para ele Mas eu ficava pensando assim Não Adria, mesma sorte Sempre foi Deus É que ela intercede por ele Ela intercede por ele O que que foi isso? É que ela intercede por ele Ela intercede por ele Meu Deus O que que foi isso? Ela intercede pelo Jones Junto a mim Ela intercede por ele Alivio Irmãos, completou Completou algo na vida desse casal Que eu estou muito feliz O Jones O Jones está Completou algo na vida desse casal Que eu estou muito feliz As duas pernas Em plena condição De correr a maratona De 42 quilômetros Obrigado, Senhor 42 quilômetros Aleluia Isso mesmo, irmãos Estamos muito felizes Quero de novo aqui Agradecer Cada irmão Que ofertou Orou Torceu Ficou feliz Com as notícias Então Deus abençoe você A gente colocou Eu coloquei Terminou A minha prótese Chegando lá Precisou Fazer uma mudança Na órtese Que eu usava Por causa da mobilidade Ela estava quebrando também E aí nós trocamos O tipo de órtese E o material Dessa órtese também Pode sentar Mostrar aqui pra vocês Primeiro essa é uma órtese A órtese Ela Dá estabilidade Pra essa minha perna Eu não tenho O movimento Dessa perna Meu pé não mexe Por causa de uma Eu tive uma sequela Na minha coluna Na formação Desde o ventre Minha coluna Não formou direito E aí Eu sempre pisava Com meu pé torto Quem já me viu Antes eu pisava Com o pé virado Quem está aí atrás Estou vendo o pessoal Esticar E essa órtese Ela dá uma estabilidade Na perna Ela passa por baixo Do pé E vem até aqui em cima Porque estabiliza O meu joelho A minha caminhada É pra que Toda vez que eu piso O meu joelho Eu faço isso Ele joga pra dentro E depois volta pra fora Então a minha passada É isso E essa órtese Estabilizou isso Então ela é feita De fibra De carbono Quase Inquebrável Indobrável Então isso dá Toda a estabilidade Da perna E a órtese A prótese Foi dar uma amputação Que eu fiz Aqui não vai dar Pra eu subir muito É aqui Bom Essa é a prótese A prótese Ela vem até o joelho Pois graças a Deus Eu tenho o joelho A minha amputação É abaixo do joelho E vem com essa borracha Que vem até a minha coxa Onde segura A minha prótese Dentro O que mudou Dessa prótese Pra que eu usava antes Primeiro de tudo A estabilidade As próteses Feitas O sistema público Infelizmente Não tem A mesma qualidade E a tecnologia Usada Pra Confeccionar A que eu usava Antes Ela ficava Soltando Machucava Não tinha estabilidade Também Então ia andar Era ruim E essa não Essa já foi feita Num sistema Que eles usam A vácuo Que dá todo O formato Do coto Isso faz com que O coto não machuque Não fique batendo Nos lugares Errados E ela é feita Também de fibra De carbono Dando Tanto estabilidade Como resistência E leveza Hoje Ela pesa Metade Do que A outra prótese Pesava antes Amém Então é isso Graças a Deus Também Também quase Inquebrável Eu falo quase Inquebrável Porque é um material Que Embora seja Muito resistente Ela pode quebrar Mas só que Dificilmente Essa prótese Quebra Amém Então é isso Glória a Deus Jones Quanto ficou Tudo isso Para a igreja Ter uma prestação De contas Porque nós Levantamos A maior parte Das ofertas Foi aqui Alguém de fora Também ofertou Mas a maior parte Foi aqui da igreja Quanto ficou Tudo isso Minha prótese Ficou 18 mil A órtese 6 mil 6 mil 6 mil e 500 Porque eu tive que trocar Essa borracha Então 18 24 Mais As viagens Então fiz duas viagens Para cá Inclui aí 4 mil reais Então Arredondando 30 mil 30 mil reais Que entraram De oferta Dos irmãos A maior parte Da igreja Aqui Glória a Deus Mãos Eu Costumo dizer Que se eu Que nós Missionários Não só missionários Todo filho de Deus Pode viver isso Mas O missionário Ele consegue viver Coisas que Não viveria Eu não Eu não Compraria Essa prótese Se eu Tivesse Trabalhando Embora Trabalhasse Numa multinacional Não Conseguiria Ter isso Mas Graças Ao corpo De Cristo Deus Proveu Isso Nas nossas Vidas Na minha Vida Amém Então De verdade Mãos Muito obrigado Eu recebi Oferta De irmãos Que eu nem Conheço Chegavam Uma oferta Às vezes De 20 10 15 Reais Ou valores Altos Também E Eu sabia Cada um Estava dando Com maior Gratidão E alegria Então Deus Abençoe A sua Vida Amém Glória a Deus Isso é ser igreja Isso é ser família Não é É procurarmos Socorrer Ajudar E dar aquilo Que o irmão Precisa Porque ele faz Parte do corpo Por isso Deus entregou Recursos Mais recursos Para uns E outros E outros Recursos Para outros Para que Para que Esses recursos Sejam usados No reino No reino Amém Fica aqui Vocês dois Fiquem aqui Irmãos Os pastores Antes de eu Falar da palavra Nós temos aqui Entre nós Um homem Um homem Maduro Cheio Cheio Do espírito Mas ele Tem umas coisas De criança Ainda Ele gosta De muleta Então É o pastor Adriano O pastor Adriano Ele estudou Ele estudou O Jones De cima Abaixo Foi no Google Ligou Nas universidades Do Brasil E falou assim Não Esse negócio Está errado Essa prótese Aí do Jones Isso aí Está errado E agora A última vez Que a gente Foi lá No sertão O Adriano Pegou as muletas E andou um pouquinho Sentou na cadeira De roda Ele gosta Dessas coisas E ele olhou O Jones E falou Jones Sua outra perna Está ruim Está errada De acordo Com os meus Cálculos Aqui E o Jones Respondeu Não pastor Não Está tudo bem Eu também Achei que Estava meio Torto Mas eu Não sou Entendido Como Adriano Eu fiquei Quieto Aí chegou Lá Na clínica O pessoal Falou que Realmente Não estava Legal Então Agora Deus Né Glória a Deus Por um irmão Que olha Para a gente Glória a Deus Né Por esse carinho Do Adriano Com o Jones Que todo o tempo Que o Jones Está conosco O Adriano Cuida dele Parabéns Meu irmão Né Você é um irmão Exemplar Para nós Nesse aspecto Vamos aplaudir O Senhor Agora Quando ele Pega as muletas Para andar É Outro dia Ele achou Que estava Ajudando o Jones Acabou o culto Ele pegou as muletas Do Jones E saiu andando Vou carregar Para o Jones Aí o Jones Pastor Minhas muletas Senão não Uh rapaz É verdade Mas eu Estou dando Esse testemunho Porque eu quero Estimular você Olhe para o seu irmão Cuide do seu irmão Caim mostrou Quem ele era Matando o irmão E depois Quando Deus Perguntou para ele Onde é que está Teu irmão Abel Sou eu O guardador Do meu irmão Sim É isso que Deus quer Que nós olhemos Uns para os outros Para as necessidades Uns dos outros Deus quer isso De você Olhe em volta Se ofereça Para ajudar Para cuidar Amém E o Adriano É um exemplo disso Aqui no nosso meio Ele vive olhando Ele vive Prestando atenção Pastor estou vendo Uma coisa ali Estou vendo aquilo No outro E o carinho dele Com o Jones É impressionante Por isso que o Jones Gosta mais dele Do que de mim Mas tudo bem Abre sua bíblia Comigo aí Em Atos 16 Eu não É óbvio Que uma pregação Poderia ser De 40 minutos Uma hora Eu não vou fazer isso Quero deixar você Almoçar também Com seu pai Com alguém Da sua família Puxa vida É verdade Lembra Lembra que a gente Estava levantando Oferta Para conseguir Comprar um carro Para a missão Lembra Deixa eu contar para você Agora nós já temos dois Pau de senhor Com força Nós levantamos Outro lá para o Leandro Quarto carro Quarto carro É isso que eu quero Irmãos Então eu quero Ou você vai poder Amém Amém Glória a Deus E por favor Divulgue essa informação Chame os irmãos Não é Atos capítulo 16 Eu não vou fazer Sobre Sobre a questão Sobre a questão da missão Sobre a questão da missão E esse capítulo 16 O apóstolo Paulo Passa numa cidade Conhece Timóteo Pega Timóteo Põe na mala E fala Vamos comigo Né Esse capítulo é maravilhoso Tem muitas coisas aqui Como a Bíblia é mesmo Cheia, rica Uma fonte Mas eu vou encurtar E o texto que eu quero ler com vocês É do 12 ao 26 Atos 16 22 ao 26 Desculpe Atos 16 Do 22 ao 26 E a multidão se levantou unida contra eles E os magistrados Rasgando-lhes as vestes Mandaram açoitá-los com varas E havendo-lhes dado muitos açoites Os lançaram na prisão Mandando ao carcereiro Que os guardasse com segurança O qual Tendo recebido tal ordem Os lançou no cárcere interior E lhes segurou os pés no tronco E perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam Hinos a Deus E os outros presos Os escutavam E de repente Sobreveio um tão grande terremoto Que os alicerces do cárcere Se moveram E logo se abriram Todas as portas E foram soltas As prisões De todos Até aqui Eles foram presos Porque estavam pregando O evangelho E lá pelas tantas Uma mulher Com um espírito De adivinhação Começou a falar Esses são homens De Deus Escutem o que eles estão falando Paulo repreendeu Esse espírito Nessa mulher Acontece que Essa mulher Dava lucro Para as pessoas Importantes da cidade E como ela parou De dar esse lucro Com a adivinhação Eles foram acusados E foram presos E apanharam E a ordem era Para que eles ficassem Em plenamente segurança Ou seja Havia vários tipos De classificação Da cadeia Eu acho que Nosso sistema prisional Também A gente poderia exemplificar isso Você tem uma cela comum Você tem uma solitária Que a gente já viu nos filmes Você tem lugares Que são mais guardados Então aqui para a Bíblia Para nós entendermos Seria mais ou menos isso O cárcere interior Quando você pesquisa É Lá no subterrâneo No lugar mais fundo Quando você vai em Roma Eu não fui ainda Se o Senhor permitir Um dia eu quero ir A prisão A cadeia de Paulo Em Roma Onde ele ficou Onde Pedro ficou Era 3, 4 andares Para baixo A luz não chega A ventilação Não é normal Corriam os esgotos Lá embaixo Paulo e Pedro Ficaram nessas prisões Em Roma Aqui Cárcere interior Significa uma cadeia Muito profunda Uma cadeia Muito profunda Lá o carcereiro Amarrou ainda Os pés As pernas deles A um tronco Já estava Na cadeia profunda Já tinha guardas Mas mesmo assim Amarrou os pés As pernas deles No tronco Ou seja Nenhuma Possibilidade De libertação Nenhuma Possibilidade De libertação Sangrando Porque nos versículos Seguintes A gente vê Que o carcereiro Se converte E leva-os Para sua casa E passa O pano O remédio Nas feridas Nos vergões Sangrando Com dores Com as costas Doendo Os braços Cortados As pernas Cortadas O rosto Provavelmente Presos Amarrados Sabe o que eles Começam a fazer? Eles começam a orar E cantar Hinos A Deus E sabe o que isso Gera? Porque eu não posso Pensar em outra razão Para estar escrito Na Bíblia Que depois que eles Cantaram E oraram As cadeias Se abriram Então para nós Entendermos É que Aquela ação Deles De orar E de cantar Hinos A Deus Fez com que O lugar todo Tremesse E por esse tremor Todas as cadeias Se abrissem Inclusive As amarras Da perna Quem está Entendendo O que eu estou Dizendo aqui Amém Então vamos lá Para a gente Não estender Muito Era uma palavra Que eu queria Gastar umas três horas Nela Mas Ainda que nós Estejamos Em situações De adversidade E de prisão E de enclausuramento E isso pode ser Emocional Isso pode ser Na nossa casa Na nossa família Ou isso pode ser No nosso ministério Há uma ação Há uma ação Que eu e você Podemos tomar Que vai quebrar isso É orar E adorar O Senhor Com cânticos Mas aqui Ficou claro Que eles tomaram Essa atitude O que eu quero Mais ministrar Hoje Para nós Para você É que você Precisa Antes Decidir Tomar essa atitude Porque A confusão A treva O embaralhamento Da visão Quando nós Estamos Em cadeias Fazem E colaboram Em tudo Para eu não Decidir Tomar essa atitude De me levantar Em fé E crer Que simplesmente Orando E adorando Meu Deus Eu vou sair Desse lugar Nós gostamos Muito de Soluções Mágicas Nós gostamos Muito de Coisas que nós Vemos Tocamos Sentimos Cheiramos Experimentamos Minha mulher tem uma palavra bonita para essas coisas Sinestesia Não é minha mulher É a ciência Mas ela usa bastante Em que eu aprendo Só com a experiência Não a Bíblia A Bíblia não quer que você Pense na experiência A Bíblia quer que você Faça o que ela está dizendo Para você fazer Depois sim Você vai experimentar Mas é uma questão De fé Então Eu tenho Prisões Emocionais É uma questão De fé Acreditar Que se eu for Para a palavra Porque ela é Inerrante Porque ela é Suficiente Porque ela é Inspirada por Deus Se eu for Para a palavra De verdade Se eu me lançar A ela E começar a cantar Hinos ao Senhor Eu serei Livre Eu serei livre E por que eu estou Falando de cadeias Emocionais Porque irmãos Os meus comportamentos Estão diretamente Ligados com as minhas Emoções Se eu estou triste Eu me comporto Como alguém triste Se eu estou bravo Eu me comporto Como alguém bravo Se eu estou resistente Eu me comporto Como alguém resistente As minhas emoções Estão guiando Os meus comportamentos O tempo todo Então cadeias Emocionais São extremamente Paralisantes Quando elas são Negativas Essas emoções Extremamente Paralisantes E o pior Que muitas vezes Eu remeto isso A Deus O pior Que me paralisa Com Deus Me paralisa Com a comunhão Com Deus Com a comunhão Com o corpo Que significa Deus O corpo de Deus A igreja Me paralisa Quando Deus Não tem nada A ver com isso Quando na verdade Ele quer me salvar Me curar Me libertar Mas eu não tomo A atitude De simplesmente Crer E decidir Fazer o que a Bíblia diz Não Eu vou me deixando Ser cheio Ser cheio Dos carcereiros Das prisões Das prisões emocionais O carcereiro Representa A pessoa Que tem a chave Da porta O carcereiro É a figura Do Estado Que Cumpre uma ordem De prender E soltar Trancafiar Ou abrir Paulo E Silas Estavam presos Injustamente Ei Você pode ter sido Colocado Numa cadeia Emocional Injustamente Sim Sim Mas eu quero dizer Que Jesus Cristo É o carcereiro Que vai abrir A sua porta Eu quero dizer Que ele é Ele é o carcereiro Que tem a chave Para tirar você E falar Sai daí Sai daí Sai daí Não fica mais aí Não Não fica mais aí Preso Neste lugar Não fica mais aí Não Neste sofrimento Igreja Sai desse lugar Agora Como é que eu aciono Como é que eu chamo A atenção Do carcereiro Orando E adorando Porque o carcereiro Do céu Aquele que tem A chave De toda a porta Ele diz O que eu abri Ninguém fecha O que eu fechar Ninguém abre Ele age De maneira E nesse caso Ele agiu De maneira Tão poderosa Que o carcereiro Da terra O carcereiro Da terra Se converteu A ele Então É importante Entender A aplicação Dessa palavra Para nós Hoje Há um poder Sobrenatural Que está Esperando Uma atitude Sua e minha Há um poder Sobrenatural Que está Na resposta De Deus A nossa oração E na nossa Adoração Ao Senhor Na nossa Direção A ele Dos nossos Cânticos Do nosso Louvor A ele Há uma ação Espiritual Que está Nos esperando Para ser Liberada Sobre as Nossas Vidas De uma Maneira Sobrenatural Mas acontece Que Paulo e Silas Creram Acontece Que Paulo e Silas Não se Preocuparam Não ficaram Pensando Na derrota Que seria Estar preso Naquele momento Não Eles se Preocuparam Eles começaram A pensar Em fazer aquilo Que é uma receita Da palavra Orem E cante Hinos Ao Senhor Porque isso Sim vai fazer Diferença Na sua vida Sabe o que eu entendo Aqui pelo texto Eu não sou Um exegeta Não é formado Eu não estudei Teologia Sobre interpretação Mas sabe o que eu entendo Pelo que está escrito Aqui Está dizendo assim E perto da meia noite Paulo e Silas Oravam e cantavam Hinos a Deus E os outros presos Os escutavam O que eu entendo É que já estavam Orando e cantando Hinos Há um tempo Isso começou Não sei se À tarde Não sei se No começo da noite Eles nem tinham Relógio Não sabiam dizer Que nada Agora Perto da meia noite Veio a resposta De Deus Sabe o que significa O perto da meia noite No ponto alto Da crise No ponto alto Da treva Tem pessoas Que desistem De ter essa prática No início da crise No início da cadeia No início do momento Em que entrou Não Você vai ter sim Que ter um tempo Seguindo nisso Você vai ter que orar Um tempo Você vai ter que se transformar Em alguém que canta Hinos a Deus Durante um tempo Isso vai produzir Um efeito A resposta de Deus A essa prática Não é a esse evento Eles não foram Em cinco minutos Aqui não está escrito E depois que Paulo e Silas Cantaram o primeiro hino Fizeram a primeira oração Imediatamente Sobreveio um terremoto E abriu as cadeias Não Eles oravam E cantavam Hinos Rural A Deus Então Jesus Quer me ensinar Ensinar você Que isso tem que ser Uma prática nossa E não um evento De domingo Você tem ouvido E cantado Louvores Durante sua semana Você tem feito Um culto doméstico Quero voltar nessa palavra Que eu já falei tantas vezes Você se reúne Com a sua família Com a sua casa Abre a bíblia Bota um louvor Abre um texto Ora Aquele momento Do almoço Da janta Ou a noite Você está instruindo Seus filhos Com princípios bíblicos Você está usando Esse momento Na sua semana Ou não Seu negócio é Netflix Televisão Celularzinho Depois você fica vazio E não sabe porquê Sabe sim Depois vem a prisão Vem a dificuldade Vem a diversidade E eu não sei como combater Eles só fizeram O simples Eles só repetiram Orações ao Senhor E eu creio Que as orações Deles eram bíblicas Porque eles leram Muito a palavra Eles conheciam A palavra A Torá Eles eram homens Ligados à palavra Então eles oravam A palavra Eles se encheram Eles se encheram Da palavra A vida toda Deles Então agora Eu vou passar Um tempo Na prisão Mas a minha vida É do Senhor Então eu estou Na prisão O que eu vou fazer Na prisão Eu vou fazer Na prisão O que eu faria Fora da prisão Então esse texto Também me ensina Que o estilo De vida Não é dominado Por uma circunstância Isso deve ser Um estilo De vida Orar E cantar Irnos a Deus É um estilo De vida Que eu levo Para o tempo De liberdade Ou para o tempo De cadeia Agora no tempo De cadeia Esse estilo De vida Vai abrir As portas Da cadeia Mas se eu não Tenho esse estilo De vida Nem no tempo De liberdade Eu não vou ter No tempo De cadeia Quando eu chegar Ao tempo De cadeia Eu vou ficar aflito Ansioso Preocupado Com medo Triste com Deus Botando a culpa Em todo mundo Jogando no outro Aí o Adão volta Em dúvida Sobre as decisões Que eu tomei No passado Por quê? Ah, mas no passado Era Deus Falando comigo Mas por quê? Porque agora você Entrou num tempo De cadeia Mas a sua prática A sua prática De vida espiritual Não está correta ainda O que você acha Que os apóstolos Faziam Quando estavam Em liberdade Quando não estavam Pregando a palavra Orando E cantando Hinos a Deus A sua vida É pra adorar O Senhor Aí você vai ver As cadeias Se abrirem Qual era A outra opção Eu quero Aplicar a palavra No negativo Qual era A outra aplicação A outra opção Deles Não fazer nada Então tem pessoas Que não reagem Quando estão Em tempo De cadeia Então essa manhã Eu quero te dar Uma força Aqui Uma palavra Pra dar esperança Pra você Reaja Que as cadeias Vão se abrir Reaja Mas reaja De acordo Com a palavra Não é Pela sua força Não é do seu jeito É do jeito Que a palavra Diz Hoje você está Recebendo uma instrução Pra poder Ver cadeias Abertas Na sua vida Dedique-se É uma hora Você precisa De mais É duas horas Com Deus É a sua vida Durma menos Faça jejum Ore Busque o Senhor Com força Porque se você Tomar essa atitude Ele responderá Ele diz assim Buscar-me-eis E me encontra-reis Quando me buscar-des De todo o seu coração Então o Senhor Não é alguém Que vai Impedir que você O ache E o encontre Mas você precisa Buscá-lo De todo O seu coração Esse tempo Que você passa Distraído Com outras coisas Elimine isso Da sua vida E fique com a Bíblia Experimente isso Igreja Eu já experimentei Durante a Covid Eu acho que eu já falei Isso aqui Mas nunca é Ruim repetir Durante a minha semana De Covid Que eu fiquei Quatro dias Quatro noites Sem dormir Sem comer Perdi nove quilos Naquela semana A única coisa Que me fazia Parar de tossir No auge Da minha crise Da minha cadeia Física Era ler A palavra Em voz alta Era recitar O livro De salmos Eu fiz isso Praticamente duas vezes São 150 Uns 300 salmos Da Bíblia Eu li Declarando Em voz alta Ouvindo louvores Era só nesse momento Que eu parava De tossir Lendo a palavra Em voz alta Porque eu lia Ouvia Isso entrava No meu espírito E os salmos São o livro Da confiança Os salmos Contém a palavra Expressam a confiança De Israel Em Deus De Davi Em Deus O livramento A força do Senhor O poder de Deus Então eu fui para os salmos Eu creio que eu fui dirigido Pelo Espírito Santo Mas eu tomei uma atitude Eu não vou morrer Eu não vou ficar doente Essa doença Não vai me parar Eu não vou ficar aí Eu não vou me deprimir Eu vou para a palavra E Deus me deu um sinal Quando eu lia a palavra A tosse não dominava Era eu parar o texto Para pegar o copo E beber água Porque minha boca secou Eu voltava a tossir Há algo sobrenatural No contato com a palavra Há algo sobrenatural Que acontece Porque a palavra é Jesus A palavra ela é viva Então se você quer ficar vivo No Espírito Você tem que se alimentar Da palavra E não das coisas Deste mundo Você quer sair Dessa cadeia carnal Você quer sair Dessa prisão Da carne E que você deseja Você ama o Senhor Mas o seu temor Ainda não chegou No nível de abandonar isso Você precisa da palavra Você precisa da oração Você precisa Entoar cânticos Ao Senhor E é você Que precisa fazer isso O pastor Não é a figura Do seu Salvador O pastor Não é a pessoa Que pode fazer Por você O que você deve fazer O pastor Só pode fazer por você O que você não pode fazer Quer te instruir Te corrigir Te confrontar Te orientar Te levar pastos verdes A águas límpidas Esse é o trabalho do pastor Mas fazer o que você Tem que fazer Pastor Não tem como fazer Então Eles oravam Eles cantavam Hinos a Deus Durante aquele momento Da prisão E a meia noite Eles já tinham Enchido os céus Enchido as taças Com oração Com cânticos E Deus E Deus então libera O seu poder E faz aquele lugar Tremer E quebra E abre Todas as cadeias Todas as cadeias Todas as cadeias Deus quer abrir Todas as suas cadeias Quero abrir as cadeias Da sua casa Da sua família Porque neste texto Está escrito Que todos os prisioneiros Foram liberados Todas as cadeias Por causa de dois crentes Toda uma prisão Foi liberta Dois crentes Dois crentes Pastor Na minha casa Não tem dois Mas deixa eu te dizer Então tem um Então tem um Então tem um Começa a praticar isso Porque os outros Vão sair dessa cadeia Daqui a pouco Eles estão com você Daqui a pouco Eles estão juntos com você Começa por você Que está me ouvindo Começa por você Que está me ouvindo Ah eu quero A minha casa convertida Eu quero Meu marido salvo Eu quero Minha mulher salva Eu quero Meus filhos salvos Começa por você Mas a receita Está aqui Não foram pedir Para o carcereiro abrir Não foram pedir Clemência Para o carcereiro nenhum Não foram pedir Para o advogado Tirar da cadeia Não foram dar dinheiro Para poder sair da cadeia Não fizeram nada disso Oraram a Deus E cantaram hinos Ao Senhor Oh meu Deus Como isso é poderoso Eu tenho certeza Que eu não fui curado Por remédios Eu fui curado Pelo poder da palavra Eu tenho certeza disso Porque chegou um momento Em que eu tive que tomar Uma decisão Eu percebi Que a minha situação Estava grave Estava grave O medidor de inflamação Chama PCR E no laboratório O máximo Que já é um risco Cardíaco É o número 3 Quando chega o PCR 3 É alto risco cardíaco O primeiro exame Que o médico pediu Para eu fazer Deu 18 Ele falou Nós temos que acompanhar isso A cada dois dias Daqui dois dias Eu fiz Dali dois dias Eu fiz outro exame Deu 56 Eu estava orando Orando E tomando os remédios Na terceira vez Que eu fiz o exame O meu PCR Deu 160 53 vezes A marcação Do maior risco Não tem essa marcação No exame O exame vai até 80 O laboratório admite Que é possível Ter um PCR Estrondoso No número 80 O meu foi a 160 Eles tiveram que escrever Porque não tinha Marcação no gráfico Naquela madrugada Naquela manhã Que eu peguei O exame Eu comecei a ler a palavra E eu chorava Lendo a palavra E dizendo Senhor Não deixa a minha vida Ir embora Nessa doença E eu passei O dia A madrugada Lendo a palavra Recitando a palavra Em voz alta Ouvindo os louvores E eu tive a ajuda Dos meus irmãos Pastores Da nossa igreja Eu fazia chamada De vídeos com eles Eles passavam Às vezes horas Comigo Me confortando Me consolando E orando por mim O Márcio na África Os meninos aqui Lá do sertão Como foi importante Para mim A palavra deles E a companhia deles Mas eu Tomei uma atitude Eu vou sair Dessa cadeia médica Eu vou sair Dessa cadeia De saúde A minha mente Quer se entregar A minha cabeça Quer ler esse exame E dizer Você já morreu Você não vai durar mais Acabou Começa a falar Com os meninos Sobre o ministério Divide para eles Aí a visão Que você tem Já ainda guardada Que você não passou Para eles Começa a falar Com eles Como conduzir a igreja E morre Esse era o pensamento Interno Depressivo Esmagador Da mente Do coração Que é mal Mas algo em mim Uma chama Do espírito Disse não Se você se levantar A minha palavra Tem promessas Mas você tem Que se agarrar A ela Eu fui curado Pelo Senhor Eu fui curado Pelo poder Da oração Que é o poder Da resposta De Deus A nossa oração Eu fui curado Por recitar A palavra De vida A palavra É viva Eu fui recitando Vida Esses dois Três dias E depois No segundo dia Com a palavra Eu fiz o exame De novo E eu tinha certeza Que aquilo tinha diminuído E aí o exame Veio Quarenta e oito Aleluia Aleluia Eu liguei Para o médico E eu chorava Falando com ele Doutor O exame Veio quarenta e oito Agora ele falou assim Pastor Agora você está curado Agora só vai descer O índice Agora acabou a doença Para você Você foi curado Quase dois anos De notícias de morte Quase dois anos Da televisão Da mídia Falando Dessa doença Quase dois anos Porque o obeso É o primeiro Que morre Porque a pessoa Que tem comorbidade É a primeira Que morre Porque a pessoa Isso é o primeiro Que morre Eu me agarrei A palavra A oração E comecei a cantar Hinos A Deus E eu cantava E eu cantava Eu cantava No meu quarto E eu chorava E eu cantava E eu ouvia E eu cantava Junto com o cantor E eu decorava Hinos E eu lia a palavra A palavra A palavra do Senhor Me salvou Me salvou Não tem cadeia Que não possa ser aberta Não tem estrutura De prisão Emocional Psicológica Que possa prender Um filho Ou uma filha De Deus Se ele Decide Fazer O que está escrito aqui Se ele se envolver Diariamente Como um estilo De vida Não tem nada Que pode impedir A sua liberdade Nada Então nessa manhã Eu quero desafiar você Essa é uma palavra De esperança Mas eu quero desafiar você A mudar o seu estilo De vida O que realmente É mais importante Aquela série Que está me prendendo Na frente Na frente Da televisão Ficar olhando O Instagram Ou aprender isso Sabe Sabe Alguns cristãos Quando eu vou conversar Com eles Eles falam assim Eu não sabia disso Pastor E eu falo Não sabia Porque não está estudando Porque não está estudando Porque não está lendo Porque Deus Deus não pôs algo Diferente em mim Deus não me fez Diferente de ninguém A diferença Pode ser no que? Na dedicação Eu resolvi me dedicar Mas isso é possível Para você Mas se o prazer Que importa É o da carne Você vai viver Prisões Você vai viver Prisões Infelizmente Mas se o teu prazer Como o salmo primeiro Está na lei Do Senhor Se você Quer meditar nela Dia e de noite Você vai ver As cadeias se abrirem As cadeias vão se abrir Amém? E eu não vou fazer Uma oração Profética Por você Declarando que as suas Cadeias são abertas Não Porque isso é uma questão De atitude sua Você precisa ler Estudar Orar E cantar em nós A Deus Você vai Você vai Você vai Ver o carcereiro Entrar na sua cela E abrir a sua porta É você que vai experimentar isso A minha oração Não tem esse poder Eu declaro Que todas as cadeias Na sua vida Estão quebradas Não, não tem esse poder Não é bíblico Mas eu declaro Que se você fazer O que a Bíblia Está dizendo Ensinando Suas cadeias Vão se abrir Fica em pé comigo Então Ah Senhor Que manhã maravilhosa Senhor Por tua obra Em nossas vidas Contamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Queremos o teu nome engrandecer Eu agradecer E agradecer E agradecer-te Por tua obra Em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Senhor, nós queremos te dar graças nesse dia Só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Só o Senhor tem poder Para abrir as nossas cadeias Só o Senhor E nós queremos, Senhor Ajuda do Espírito Santo para um novo estilo de vida, Senhor Para gastarmos o nosso tempo com aquilo que realmente importa Com aquilo que realmente vai fazer a diferença em minha vida E na vida da minha família, Senhor Porque eu quero a minha casa no céu Eu quero a minha família no céu, Senhor Então eu tenho que ser o exemplo O exemplo de piedade O exemplo do que lê a palavra Do que medita na palavra, estuda a palavra O exemplo do que ora, o exemplo do que jejua O exemplo do que busca o Senhor em solitude Em tempo a sós com o Senhor Eu tenho que ser esse exemplo, Senhor Eu tenho que ser esse exemplo, Senhor Nos dê graça para isso, Senhor Nos dê graça, Senhor Obrigado por essa palavra de hoje, Senhor O Senhor está nos trazendo esperança E nos desafiando a termos um novo estilo de vida, Senhor Para que quando vier alguma cadeia Ainda que injusta Nós experimentemos o seu poder O seu amor Em nome de Jesus Pai, abençoa os meus irmãos Que eles tenham um domingo maravilhoso Na tua presença Uma semana maravilhosa Que o seu amor se derrame sobre eles Pai, que haja um tempo de comunhão familiar Cheio da tua graça Do teu amor Em nome de Jesus Que o amor do Pai A graça do Filho E a consolação doce Do Espírito Santo Meus irmãos, queridos Seja com vocês Hoje e sempre Até o dia De encontrarmos o Senhor Amém? Deus te abençoe Cumprimenta os irmãos aí Vai na paz Bom domingo Teremos o teu nome Engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu Irmãos, irmãos Só um minutinho Você que vai ofertar Eu só hoje não orei Procura a Tati ali Faz o Pix Amém? Fica à vontade aí